Olá mais uma vez, estou com a mesma roupa porque como deve imaginar, estes vídeos foram filmados de seguida no mesmo dia e hoje venho-vos mostrar os meus favoritos de agosto, traço de junho, porque eu esqueci de fazer os favoritos em julho, esqueci-me e estive ocupado, coincidiu qual altura em que eu fui de férias, etc. Se eu estou com uma dicção um bocadinho estranha hoje ou com a cara um pouco inchada, não liguem, tirar um preciso, e foi a única altura em que eu arranjei tempo para fazer estes vídeos, portanto, perdoem-me, porque não se pode ter tudo na vida. Então vamos começar pelos cuidados de pele, e eu tenho aqui um monte de coisas jurídas também para mostrar. Em primeiro lugar este serum da SkinCircle, que ele já apareceu no blog também e já teve uma apresentaçãozinha, em que eu falei da entrada da SkinCircle em Portugal, que eu faço fazer um ano, e este é o Rutexurizing Activator, que é um sérum esfoliante e hidratante para peles secas, e ele é maravilhoso. Eu não sei explicar, ele deixa a pele super hidratada, mesmo rabinho de bebê. E as pessoas com pele seca sabem que é nunca conseguir que as abas do nariz fiquem com um aspecto minimamente hidratado, é muito estranho. Por mais que uma pessoa tenha esfoli, faça máscaras, faça tudo o que é possível, não dá mesmo. A pele seca, mesmo seca, é seca todo o ano, e por mais há zonas em que não conseguimos lá chegar, com a hidratação nem com nada. E este sérum é das poucas coisas que me deixou a pele mesmo reluzir de dentro. Reluzir não em termos de luzidade, mas em termos de glow. Mas não temos uma palavra para isto, acho eu. Mas adorei, é sério, deixei-me a pele com aspectos e misture-las. A seguir, este protetor solar da Mesostetic também é para peles secas. Eu adoro que façam protetores solares para peles secas. Há tão poucas marcas a focar-se nisso. Os protetores solares geralmente ou são para peles oleosas, ou são para pele indefinida, e deixam toda a gente com pele oleosa. Tem uma textura desagradável, como toda a gente sabe, parece betune, e parece que nós sentimos a cara, sei lá, obstruída. É desagradável. A experiência de passar protetor solar na maioria das vezes é bastante desagradável. Com este não. É super hidratante. Quase parece, sei lá, uma emulsão leve, mas ao mesmo tempo é super hidratante. Porque é a mesma para a pele seco. Adorei, sério, acho que é um produto excelentemente formulado. Mesmo 5 estrelas, mais uma vez é Mesostetic. 5 estrelas para eles. Fazem produtos excepcionais. Outro protetor solar que eu tenho a usar durante este verão é o Skin Circles, mais uma vez. Skin Circles aqui a aparecer. Também é muito bom. Tem filtros, tem todos os filtros e mais alguns solares. É um protetor muito bom para a praia. Enquanto diria que o Mesostetic é mais urbano, mas protege igualmente. Ambos são SPF 50, porque menos de 50. Quer dizer, entre 30 e 50 não há assim grande diferença comprovada. Mas eu prefiro 50 porque, pronto, sou maníaca destas coisas. E este Skin Circles também é muito bom. Eu se catar não o considerava para pele oleosa também. Deixei-me a pele bonita também. Não obstruída. Este também é o problema da maior parte dos protetor celais. Como tem muitos pós, como o Oxidin, que é o Oxid Titânio, são pós que refletem a luz celar. São pós brancos. Como tem muitos pós, obstruem os pós muitas das vezes. Por isso é que às vezes a maior parte das pessoas ficam com mais pontos negros no verão. Ou mais borbulhas não, porque o sol tende a tendência a desinflamar. Mas mais pontos negros eu costumava ter mais no verão. E este ano não estou a ter por causa destes dois protetor celais. E eu sempre usei protetor celais de farmácia. Portanto, eu não imagino como é que seria um inferior. Hum, estava mal para estar aqui. Prosseguindo, hum, com os produtos de cabelo. Eu tenho andado com o cabelo muito fraco. Eu não sei bem porquê. Podem parecer, vocês olhem para o meu cabelo dizendo, meu Deus, o teu cabelo é tudo menos fraco. Mas o meu cabelo sempre foi o mais forte que pode existir. Por isso é um bocadinho estranho vê-lo um bocadinho mais fino. E isso deixou-me um pouco preocupado. E então estou a usar o tratamento da DaVinci. Eu nunca vou saber dizer o nome desta marca e se alguém souber, por favor, ajudem-me. Mas é um tónico de tratamento, aliás. É um tónico capilar para aplicar na raiz. Na raiz do cabelo. E é cinco estrelas mesmo. Tenho usado em conjunto com o shampoo da mesma linha e com a máscara para cabelos secos. Muito bom mesmo. Tenho notado algumas diferenças. Tenho notado o cabelo a cair menos essencialmente. E eu tenho imensa queda de cabelo mesmo. Outro produto muito bom, que me tenho acompanhado por um todo, é este. É o Summer Hair da Fekai. Vocês sabem que eu sou um bocado fã da Fekai. Por mais que eu já me leia há algum tempo. Eu adoro os produtos da Fekai. Vendem-se na Sephora e o Frederick Fekai, ou Frederick Fekai, porque ele é francês. É um cabeleireiro das celebridades. E tem uma linha de escovas e de produtos capilares de cinco estrelas mesmo. É tudo de qualidade excelente. Alguns dos produtos mais famosos dele são o Protein RX, que é uma máscara de hidratação super power mesmo. Uma coisa de cinco estrelas. E os sprays de cabelo dele também são fantásticos. Porque eu desisti de usar espuma de cabelo há muito tempo, para conseguir as pseudo-ondas naturais que eu aqui tenho a acontecer. Porque a espuma de cabelo seca-me ainda mais o cabelo e deixa-o muito, muito feio. Continuando, porque já me estou a perder com a minha conversa. Esqueci-me de um produto totalmente de rosto. Portanto, vou entrar agora. Esta máscara que me a ofereceram num evento da Sephora e eu estou apaixonada por ela, que é da Sunpar. Que é uma marca que se vende. Lá está na Sephora. E é uma máscara So Much To Do Midnight Mask. Não de fazer, mas de responder cheiro. Seve outra garita. Humor óbvio, eu sei. Mas é uma máscara que tem assim um pincelito. E que se aplica à noite, antes de irmos dormir. E ela seca quase imediatamente. E é suposto que dormimos com ela. Não se nota que ela está num cola almofada, não nada, seca mesmo. E quando acordamos, remover a máscara com água, levando a cara normalmente. Bom, acorda-se com uma pele fantástica mesmo. Não sei se ligar. Lá está. É como o sérum da Skin Circles. Só alguém com pele seca é que me vai compreender. Porque nós temos sempre a pele baixa. Ou alguém que convive com alguém com pele seca. Nós temos sempre a pele baixa. Sempre. E por mais que uma pessoa queira parecer descansada e revigorada, tem sempre um aspecto de cansada às vezes por causa disso. E este produto ajuda imenso. E o que eu mais gosto ainda é o facto de não ter de andar com o tempo de espera. Ou andar pela casa coberta de uma coisa, de uma cor estranha. Ele é completamente transparente. Uma pessoa leva dois segundos a aplicar. Vai-se deitar, me dá-se e leva dois segundos a remover. É um produto super rápido para que não tenha tempo para se arranjar. E é um ótimo complemento para tratamentos de pele. Eu acho que é um dos produtos, juntamente com o sérum, que tem ajudado ao meu estado de pele atual. Que até tenho recebido dos gilos ultimamente a Ana na Suécia. E no outro dia disse-me que tinha a pele. Muito responde gente. Beijinho, Ana. A seguir, uma loção que eu tenho adorado também no verão. Que eu acho que é um produto giro. É giro, pronto. É o Iluminador Golden Plus do Picara. Que é um hidratante com os brinitos. Se vocês conseguirem ver aquilo que está aqui na tampa. Basicamente é isto, mas muito mais disperso. E não é de mau gosto. Não é assim aquele ar de bola de espalho. Cheguei e estou aqui abrindo. É mais discreto. É subtil. Hum, fizeste alguma coisa à pele. O que foi? Gosto dele, por acaso. Cheira bem. E é bastante hidratante. Porque senão não usaria. Eu não consigo com leites fluidos. Não me hidratam o suficiente a pele. Portanto, muito bom. Também. Continuando com cuidados de pele traço-corpo. Creme de pés. Eu sei que ninguém quer ouvir falar sobre pés. Mas, desculpem. São os meus favoritos. Vai-te adentrar. O creme de pés da Neutrosna. Que é fantástico. Está quase a acabar. E é muito, muito bom. Eu acho que isto e a máscara de pés da Hiroa. Que eu postei há pouco tempo ao livro sobre ela. Tem sido a razão pela qual, pela primeira vez, os meus pés não parecem os de alguém que anda descalço toda a vida. A sério. Porque eu não uso salto-saltos. Já referi isto várias vezes no blog. Por um problema dos olhos que tenho. Não posso usar salto-saltos. Mas uso chineles. E uso sandálias. E uso sabrinas. E uso botas. E uso o que calhar. E tenho sempre os calcanhares e os dedos dos pés muito secos. E este produto ajuda imenso. Só vai precisar a auto-disciplina de aplicar todos os dias. Também não é uma coisa time consuming. Não leva muito tempo. Portanto... Cinco estrelas. A seguida de maquiagem aclarando. Que eu estou a falar pelos portugueses. Como é muito característica em mim. O Porefessional. Tenho uma curta história a contar-vos sobre isto. Espero que seja curta. Eu olhava para toda a gente a dizer Oh, meu Deus! O Porefessional é a melhor coisa do mundo. Oh, 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 oh. E eu pensava... Gente com pés oleosas. Não quero saber do que vocês estão por aí a dizer. Porque eu acho sempre que estas coisas é para o pessoal que tem pela oleosa. E eu não tenho tempo. Nem para chover. Para aplicar primer todos os dias. Mas depois chega o verão. E... Eu fico brilhante. Sim, é verdade. As peles secas também ficam brilhantes no verão. E descobri que este serum. Este serum. Ai, já estou a dizer parados. Este primer. Também faz uma coisa muito gira. Pelas peles secas. Disfarça as peles que estão a cair. Nós não conseguimos eliminar com... Com o esfoliante, etc. Portanto... É ótimo mesmo. Eu nunca pensei a dizer isto. E achava que era uma hype. Uma hype justificada. Mas não para o meu tipo de pele. Mas sinceramente estou a adorar. Rei de limbo. Pronto. Tenho a dizer. Seguida. Outro produto que tenho contribuído imenso para o estado da minha pele. O bom estado da minha pele, recentemente. Tem sido esta base. My Mix. Da My Face Cosmetics. Que eu também já fiz review. No blog. Ela... Não se vende cá. Mas vende-se online. A My Face. É uma marca que se vende online. E envia para Portugal. Não é um vaso muito cara. Custa por volta de 21 libras. Ahm... Que é... Assim... Por aí. Mesmo se calhar. Eles às vezes têm promoções. Subscrevam no newsletter. Se quiserem saber as promoções. Eles muitas vezes têm 20% de desconto. Etc. Etc. Ahm... Ou seja. No fim vai ficar-vos. Se tiverem mesmo testadas ao preço. Por aí. Do meu box-ball. Em Portugal. Que é 20 euros. 21 por aí. É uma base excelente para peles secas. A sério. Como nenhuma outra. Eu até hoje só tinha encontrado outra. Que está quase a ser descontinuada. Da Clinique. Tão boa como esta. É 5 estrelas. Se têm pele seca. Experimentem a sério. Ahm... Eu... A minha cor de inverno. É Fair 01. Eu agora tenho Fair 02. Ahm... E mesmo assim está um bocadinho escura para mim. Mas... Não é por isso que eu vou deixar de usar. Porque ela é excelente mesmo. Make it work baby. Make it work. Depois. Bronzer. Não há verão sem bronzer para nós albinas. Não é verdade? Este... Comprei nos saldos. O Tropic Mineral. Ahm... Da Lancome. Ahm... Não está muito bem de sujo. Mas... Tenho usado imenso. Porque não é alaranjado. O que é muito difícil encontrar num bronzer. Especialmente para o pessoal com pele clara. Outro produto também comprei agora nos saldos. Este blush da Dior. E tenho usado todos os dias... E agora... E pertene a embalagem. Mas é sobre nós. Tenho usado todos os dias quase este blush da Dior. Que é o... Dior Bronze Harmonie Blush. É muito, muito bonito. Na minha opinião. E dá assim um... Não é bem rosa. Mas também não é bem laranja. É algo entre os dois. Sim. Agora está na moda. Vamos dizer a palavra da moda. Coral. É coral. E dá... E fica bem todos os tons de pele. A sério. Garantia. Outro produto que eu achava que era tudo hype. Mais uma vez da pena. O Hype In. Não é tudo hype. Mais uma vez. Não é. É um produto mesmo. Genial. Eu não sei explicar o glow. Mais uma vez. Glow. Glow e... Um swatch. Mas... Mais... Espero que vocês estejam conseguindo ver. Mais concentrado. É claro que isto não se aplica assim. Mas quando se espalha. Deixam um ar tão saudável. Mas ao mesmo tempo não forçado. E não um brilho, brilho, brilho. É discreto. Uma pessoa que não saiba e não percebe a maquilhagem. Não percebe que é maquilhagem. É mesmo... É um dominador dos mais micronizados. Mais... Mais fininhos. Não é? Glitter mesmo. Muito bom mesmo. Outro produto que eu não tenho largado. Desde que eu recebi. É este rímel. Hipnose Star. Da Lancome. E fez-me lembrar. Porquê que eu de antes já usava rímel da Lancome. É mesmo. Brilhante mesmo. Não custa nada a sair. Não borra. Não esfarela. Enquanto um rímel. Eu adoro rímel da Madeleine. Mas todos custam para chuchu. Para sair. Este não. Sai bem. Mas só sai quando queremos que ele saia. Não sai antes. Nem depois. Mas ele é brilhante mesmo. A escova é igual ao Hipnose. E a diferença é que tem na forma. Não é bem. É preta. Mas é preta com um brilhinho. Mas não se nota absolutamente nada. Eu uso. Uma ideia de ir para ir trabalhar etc. Não se nota. Nunca ninguém me disse. Oh! Tens glitter nas pestanas. Nunca ninguém me fez esse reparo. Nem nunca ninguém reparou. Eu também não consigo reparar. Para ser franca. É só um rímel preto com umas partículas muito fininhas. E a embalagem é um mimo. É um mimo. Por ultimo. Este produto já apareceu em favoritos. Sei lá eu quantas vezes. Que é o Becca. Lip and Chic Cream em Rosebud. Eu já falei neste produto em todos os vídeos. Todos os postos. Eu sei. Perdoem-me. Eu tenho usado quase todos os dias. Também. Entre estes e da Dior. Se passaram dois ou três dias em agosto. Que eu não tenho usado um dos dois. Foi muito. Porque simplesmente. Isto é a minha cor. Quando eu corvo. Basicamente. Que é esse que se quer de um blush. É aquele ar de. Oh! Cheguei. E vi um pouco a correr. Não estou a suar. Não estou aclarada. Que é esse o grande objetivo. Bom. Já falei que nos unhei. E é melhor parar por aqui. E até a próxima então. E tenham um bom. Um bom mês de agosto. De facto. Tenham tido um bom mês de agosto. E tenham um bom início de tempo. Tchau.